Existe um medo bom, saudável, que nos prepara para situações. Então, eu tenho medo de determinada prova, de uma determinada matéria, então eu vou estudar mais para essa prova. Eu tenho medo de falar em público, e eu vou ter que falar em público, vou ter que discursar em público, então eu vou treinar bastante em casa. Então, esse é um medo que me prepara para situações. Agora, também existe o medo que evita que ocorra perigos. É o medo que fala assim, não, isso você não pode fazer, porque senão você corre o risco de morrer, ou você corre o risco de, enfim, algo muito trágico aconteça. Agora, existe o medo existencial. O que é o medo existencial? É aquele medo que me impede de vivenciar as experiências. É o medo que me impede de tomar as decisões. É o medo que faz com que eu entre num processo de estagnação, com que eu fique com o meu lado de rotina. Esse é o medo que nós temos que evitar. Então, se eu tenho medo existencial de determinada prova, de uma matéria, eu vou acabar não fazendo essa prova. Se eu tenho medo de falar em público e eu tenho uma possibilidade de falar em público, eu não vou falar em público. Então, esse medo me impede de viver. O contrário desse medo é a fé, é a coragem. É a coragem de se atirar nas experiências. E como é gostoso poder se atirar nas experiências. Eu tenho duas formas de viver as experiências. Ou eu vivo as experiências de uma forma reativa. A pessoa reativa é aquela pessoa que reclama de tudo. Ela só vê o lado negativo das experiências. Ela fala, nossa, que terrível essa pandemia. Ou então ela nega a pandemia. Tudo isso é invenção. Não pode ser. Porque a reativa é aquela pessoa que reclama sempre das outras pessoas. A pessoa reativa, quando ela vê uma pessoa ativa, ela fica com inveja. Ela quer que essa pessoa caia. Ela fica esperando essa pessoa levar ao seu tombo. Porque é irritante para ela. Então, existe a pessoa que vive o impulso de vida. Existe aquela pessoa que não é reativa. Ela é positiva diante da vida. Ela quer ir além. E ela não está olhando para a pessoa que está vivendo de uma forma negativa. Não. Ela está admirando isso. Puxa vida. Olha como aquela pessoa é. E ela busca ser como ela é também. Então, ela busca ser mais. Então, há duas formas de viver a pandemia. Eu ficar reclamando, lastimando, me incomodando, me irritando. E isso só vai fazendo com que eu viva de uma forma ruim. Isso só vai me prejudicando. E isso só vai me prejudicando.